Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos de volta com o Green Real, cara. Lembrando aqui que no último episódio a gente tava fazendo testes e não deu muito certo. Estou tentando manter a chama flamejante acesa e protegida, tá ligado? E o que que eu fiz, velho? Eu fiz novas construções. Perdi vários dias aqui pra refazer o perímetro da base e eu vou mostrar logo mais aí pra vocês verem. É, quero começar aqui só pedindo aí galera, especialmente pra vocês, é, deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal pessoal. Porra, é muito legal isso quando vocês fazem, ajuda muito o canal, tá ligado? E é importante também que vocês comentem aí o que estão achando. Muito legal os comentários. E vamos bola pra frente aqui. Bom, mas tem uma sussuarana que veio me pegar. É com o seguinte cara, olha só. Eu destruí todas as cercas, tá? Fiquei dias e dias. Usei até a faca, eu achei mais eficiente a faca do que o machado. E, cara, eu refiz todas as cercas, literalmente todas. E fui patrolando aí as beiradas pra evitar que esses caras subam, tá ligado? Então vocês lembram que a cerca passava aqui, ó. Ia até o final, né? Até o muro aí de pedra. Inclusive, ficava aqui essas suportes de folhas ficavam pra dentro do nosso cercado. Então eu botei só... Eu fui botando o totem da flama. Onde ele encaixava é porque é dentro do acampamento Vahara, né? Onde ele não encaixava já ficava fora. Então foi mais ou menos calculando assim que eu fiz essa cerca. Deixei cercadinho exatamente o acampamento Vahara. Então eu botei um portão pra cá pra gente acessar a água. Cerquei tudo. E esse final aqui eu reforcei aqui na pedra porque eu acho que ele estava subindo aqui também. E puxei aqui pra essa árvore, velho, porque ele estava vindo pelo canto. Como vocês viram, eu tirei depósito de arma, tirei os depósitos de osso e carvão, botei tudo pra cá. Tirei os baús, botei pra cá, os depósitos de galho pequeno, galho, galho, galho longo. Mudei muita coisa, cara. Enfim, eu tô cansado de se não ser. Aqui eu botei uma plataformazinha, ó. Puh, pux, pux, né? E eu quero agora definir mais ou menos as armadilhas. O que a gente vai fazer das armadilhas? Tô preparado aqui, botei chama nesse canto, velho. Por quê? Porque eu gostei que os caras vêm por baixo. Eu gostei, tá ligado? Eu já fiz cinco rounds, eu tô no sexto, ó. E tá indo bem. Tá indo bem. Beleza. Acho que eu tô pronto pra fazer mais um round, hein? Só lembrando, cara, esse episódio é o 39, mas a gente começou lá na base do pescador lá. Tem uma base muito grande lá que eu evoluí. E de lá eu vim pra cá pra gente fazer essa parte da flama... Flamejante. Godogig. Porra, tá aí na live. Valeu, cara. Tem toda essa temporada. Tá na plataformazinha aí. Vizinha aqui do roxinha. Desde o começo, cara. Acho que eu vou começar um ritual, galera. Ó, eu começo, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Não sei, não sei se tá adiantando, mas... Eu inicio e corro pra cá. Eu acho que eles vêm aqui pra baixo. Ó, alguém apareceu aqui atrás de mim. Aí. Esse aqui já vai morrer. Deixa ele ali que ele vai morrer com a flechada. Eu espero... Ó. Esse aqui vai... Eu espero só que ele não bata, tá ligado? Olha, tenta... Se ele bater... Não, não, não. Daí não dá, cara. Se ele bater, vai... Terapalhado. Uh, ele ali, o cara com a flecha que foi me pegar, ó. Tá cansado, né, filho? Puta, pegou direito de mim. Deixa eu dar uma flechadinha nele. Ah, meu Deus. Morreu. Tá. Enfim, ele deve ter me lanhado. Quebrou minha armadura. Vou botar bandagem. Pode ser de tabaco, eu acho. Tô com muito osso já. Tem osso jogado pelo chão. Cara, eu tô com os portão fechado. Nem vi. Ah, tem um cara ali preso na pedra, tá ligado? Eles ficam assim, ó. É isso que eu gosto. Apertar no bumbumzinho dele. Agora vem um outro round, ó. Tu viu? Ele tá correndo. Ele tá vindo. Ele quer dar o balão. Ele vai lá pra trás. Eles... Nem sempre eles atacam por aqui. Eu acho que o cara parou aqui, hein. É, ele tá... Ele tá confuso. Mas com certeza aqui embaixo tem gente. Você já vai morrer. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele desceu, viu? Só deixa eu lhe dar a cara ali. A gente mete. Tem que matar esses de trás. Tem que morrer pra eu pegar o que tá preso na pedra. Cara, eu nem vou catar mais os corpos dele. Eu só vou substituir meus arcos. Quando eu tiver... Meio podre. Tô com febre? Morreu. Pronto, vai morrer também. Pô, tô com febre, cara. Calma aí. Vamos fazer um... Um quitute de osso aqui. Pra curar essa febre. Acho que eu infeccionou o negócio. Que merda. Pudeira, eu infeccionou, cara. Deixa eu botar larva. Come as larva aí, come. Puta merda. Oi. Aí, o ritual vencido. Porra, cara. Tá dando... Legal assim, sabe? Dá pra dar bobeira, né? Que nem. Tomei uma papuda agora aqui. Precisa me curar. Antes de qualquer coisa... Eu vou fazer essa armadura que quebrou. Parará, piriri. Dá com calma. Cara, nem vou coletar as coisas. Esse cara não tá. De pegar osso. Talvez eu vá pra pegar as flechas. Não, não, não. É isso aqui, não. É isso aqui. Vamos começar pelo osso. Duas cordas. Olho. No bracinho, né? Deixa eu tirar essa. Pois então, será que isso aqui vai sair, né? Acho que é importante eu lavar, né? Tô sujo. Minha vida tá caindo. Vamos ver esse cogumelo aqui. Ah, eu tô bem. Mas a vida tá caindo ainda. Porque ele tá com esse ferimento. No bracinho. Geniloize, prazer, cara. Tá aí na live. Que legal. Conseguiu pegar, né? Eu não tenho horário. Eu tenho que definir uns horários aí. Padrão. Só que, porra, às vezes é complicado. Vou fazer uma sopinha de... Pularia. Se eu me curar aqui, eu podia fazer mais um... Um round. Com a boa energia boa. Montar as paranóias aqui e pronto. O que que veio? Uh, rapaz. Obsidiana. É a segunda vez que veio obsidiana. Aí, eu dei alguma coisa. Vamos ver o que que deu. Experimento ferido. É que eu usei de tabaco. Eu tenho que usar certo. Vamos botar de cinza, que ela é bem eficiente. Pronto. Eu... Posso fazer mais assim, né? Eles já mandaram obsidiana, cara. O round anterior veio obsidiana. É... Deixa eu pegar cinza aqui. Pra fazer com carvão, mas eu vou pegar daqui mesmo. Vamos pegar mais uma bandagem. Eu gosto de ter duas. Duas de cada. Dá aquela organizada no Y aqui. Pronto. Daí tem tabaco, ostra, cinza e mel. Que horas são? 18h36. Vamos lá embaixo pegar... Pelo menos as flechas. Aí, ó. Os caras vieram aqui, ó. Só que isso aqui é antes de eu ter mudado o muro. Meu Deus, velho. Se fosse... Se for considerar a verdade, eu já tinha destruído essa floresta três vezes. Tanta árvore que eu cortei. Pô, a gente vai pro round de sete, então. Eu gostei que eles vêm em ondas, assim, waves. Então não vem todo mundo junto. Mata uns três, quatro. Depois vem mais três, quatro. Eu acho que eu vou coletar a carniça deles, e daí já pega a flecha, né? É, eu não vou levar essas coisas, porque eu realmente já estou cheio, principalmente essa carne podre aqui. Queria pegar as flechas tribais, são muito boas. Três flechas que eu vou descaro. Três flechas que eu 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 descaro. Não sei lá se eu jogo no chão. Sabe, é problema em jogar no chão, sei o que que é. É verdade, elas tá me dando... As coisas ficam me dando muito item. Começa a dar... Queda de FPS. Que nem a base na... Lá na cabana do pescador tem tanta construção, velho. O negócio começa a ficar difícil. Cara, esses íditos são meio pornográficos, não é? Tem umas paradas meio estranhas aí, ó. No meio das pernas. É bem intimidador. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Hum... 6... 3, 6... É, recuperou uma quantidade bacana de flecha. Espera se tem. Vou tomar banho. Então, daí quando os caras morrem, e daí vem a carne... Vem a sussuarana. Aqui é a sussuarana que vem. Só que eu matei ela faz um tempinho agora, antes de... Começar a gravar aqui. E ela não vai vir. Acho que eu tenho que pegar madeira, né? Botar no fogo. Cara, eu posso jogar madeira no fogo... Suave. Porque tem tanto galho. Tanto galho. Eu posso botar assim sem nem... Ficar querendo pôr a conta gota. Só jogar assim, ó. Tudo assim, ó. E dane-se. Tem muita madeira. A gente tá na época da seca. Não tá caindo água. Meu filtro não tá funcionando. Ainda até se pensar de fazer um chuveiro, né? Mas... Eu veria essa porcaria também, né? Porque é por causa desse chuveiro não funciona. Vamos pegar uma papura aqui. Láia. Se tivesse uma cobrinha, eu pegava também. É nóis. Pô, eu tenho que lembrar de não deixar esses portões abertos. Porque são três portões. E antes era só um. Eu não sei se tem como consertar... As paradas aí em cerca, né? Vamos achar de comida. Uma aviária. Opa. Opa. Eu falando nisso, a gente tá no dia 139. No jogo. 39 episódios até agora. Fechou. Se eu tivesse cogumelo azul, eu até fazia mais um round. A gente tá no round 7. Será que eu arrisco? Eu acho que não é... Não preciso disso, né? Deixar ficar de dia. Vamos ver se a gente encontra uma carne. Ou que esses cogumelos... Porra, esses cogumelos eu podia fazer mais um round. Eu vou levar. Tô ouvindo um porco aí. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Bundão dele, ó. Nossa, ele me pega... Na cabeça. Desse porco vem osso pra cacete, velho. Viu? Tô jovem. Tô jovem. Tô jovem. Como viveu. Tô jovem. Tô jovem, meu irmão. Tô jovem. Tomar um banho até eu preparar esse Esse rango, acho que eu vou preparar amanhã E a gente dorme E amanhã a gente parte pros round doido Daí eu guardo esse cogumelo também pra amanhã Só quero ver uma coisa aqui É... 76 33 54 Puta, 9, ó Não sei não, essa aqui tá meio feia Acho que eu já vou trocar Ah, se ele vai dar um Um totózinho e eu vou morrer Eu tenho osso nos Dois repósitos E no chão É essa, né? Tchau Destrói, punha nova Pronto Fechou É... Tá tudo certo aqui? Tá, né? Vamos ter um joelhinho Cara, eu vou dormir Tá meio cedo, mas não tem problema Energia com certeza vai estar lá no máximo Ui... Acorda 5 da manhã é um horário bom que daí já o sol tá arranhando É... E vamos pra cá É... Só pra pegar madeira Patuxando a fogueira a gente Deixa ela preparadinha Pegou tudo, cara Porra, que rápido Não sei se eu posso usar esse carrinho pra bloquear alguma coisa Pra eles não passarem Pra eles não passarem Quanto nem aí, vou botar tudo mesmo Beber, beber Peguei água Tá seco meu filtro A gente tem que agilizar, velho Pra aproveitar o dia Quantos caem? Três? Três? Então vamos pegar uma... Caramugito Caramugito Não dá muita... Sobe muito as paradas, sabe? Mas... Melhor que nada Isso? Dá uma de proteína também Proteína não, gordura Organizar O que quiser Será que a gente encontrou uma castanha? Ah, cara, eu acho que... Não, não tem Às vezes vem castanhazinha Bom, agora é hora, né? Ah, eu vou fazer o que estou falando ali no comentário Salvar antes, né, cara? Deixar de ser mocorongo Ai, ai Verdade Atenção Atenção O que vai comer agora? Ui, cara, só não cai aqui de cima, né? O jaguara Isso é legal se ele tá na cabeça, né? Tem alguém aqui atrás? Ah, meu Deus O cara tá atacando flash a mim Tem alguém aqui atrás, hein? Ah, ele tá indo lá pra baixo É isso que é legal, cara Eles... Ficam aqui... Bambiando Ó, dá um lag quando os caras aparecem Que é muito louco Só que daí eles... Não sei Eles querem aqui embaixo, tá ligado? Ali, olha Foi lá embaixo Tá ali Bem na pinha Veio quatro Sai, vai Vai atirando a mãe Vai atirando a mãe Morre, pessoal, morre Morre, seu demônio Não vou gastar minhas flash, não Será que esse ali tá flechado? É, esse round vai vir quatro depois quatro, então... Vem no bumbumzinho Já agora Vai vir mais um round Certo, vai vir quatro de novo Tô com flecha? Sim Alô, FUNAI PXX Alô, FUNAI PXX FUNAI, cara Eu vou vir... Greenpeace e eu vou FUNAI Todo mundo me matando Morre, seu... Tolo Pronto Segundo round Aí, ó Nasceu aqui Vou dar uma flechada nesse já Deixar esse aqui também Ó Já tem dois caindo ali O Zé bonitinho vai descer aqui Lá vai ele, ó Falou, otário Vai vir aqui embaixo Ele acha que sei lá Ah, é Ninguém avisa desenvolvedores aqui, sabe? Porque... Se não eles vão querer arrumar Vai acabar com a minha alegria Queria que morresse alguém aí Porque eu não sei quem tá flechado Eu não queria gastar minhas flechinhas Então você tá na cabeça Pô, beleza Pronto Esses dois não estão flechados Oi Vai se tirar em mim? Eu vim pra cá então Será que dá pra pegar a flecha dele aqui? Ó Tirou outra? Esse aqui eu acho que eu tenho... Posso tirar no... No bumbumzinho Sério, meu amigo? Vai tentar tirar em mim? Uh É É Tentão que tenho descer ali, não Mas outra vez eu fiz isso E não foi muito bem Então eu não vou descer não Vou ficar aqui em cima perto do totem Ritual concluído Que que tá acontecendo ninho? Ai meu Deus que chato esse sangue suga cara Ah parigo eu acho que só vou descer para pegar as flechas Será que o senhor quer que eu morra? Que preguiça dita Não Não tô a fim de pegar os copos tá ligado Meio perigoso Pode vir a oncinha Vem umas penas, vem umas flechas tá ligado Mas porra eu tô com tanta flecha Será que esses cadáveres vão ficar se não pegar? Dá uma mexida aí, dá uma mexida aí que eu quero ver onde é que tem flecha Ah não é uma flecha? Que que isso aqui é uma lança? Flecha tribal Olha ali a parada dele Tô vendo isso? Censurado Meu Deus do céu cara Não tinha uma coisa melhor pra botar ali? Bicho eu não vou pegar nada não Ah tem uma flecha aqui Uh tem outra aqui E é isso O que que eu posso fazer às vezes é trocar essas lâminas Que vão ficando zoadas Tipo Sabe que eu tô gostando mais da lâmina do que uma machado Que eu tô pegando essas de obsidianas dele Acho que Tá gastando menos Energia Pra Torar Dá mais pancada Mas gasta menos energia E elas duram muito mais Olha ali o Durabilidade dela É muito maior do que a do machado Um Ness Cada vez com mais flecha tribal Vamos pegar uns velhinhos Uh plantinha Vou fazer mais um round Tem cogumelo azul né Então dá Cocaína da Amazônia Esse cogumelo azul é muito louco Olha aí Dá um brilho Aí eu vou comer essa fruta aqui também Eu não achei Ah vamos ver o que que veio de premium Malandro Pega Tu sabe que Eu agora que eu lembrei Eu fui fazer esses ataques Pra saber onde eu vou botar As armadilhas Nem tô vendo isso né Tô pensando nas armadilhas Verdade Concentrando nas armadilhas Dá um arrumado aqui Comida Preciso de Cordura Mas acho que eu vou fazer mais um Vamos ficar aqui na frente Ó o cara vindo com a lança Já desceram Desceu 3 né Ah meu Deus Fiquei preso nessa porra Não pegou Tem alguém aqui Desce cara Não vou ficar aqui esperando Eu vou tirar em mim 10 slavos Lá que tu sumi Eles não insistem muito Aqui em cima Bem na cabeça Eu adoro esse Ó o da O da lança Tá ali ó Esperar né Os dois tão flechados Deve ver mais um round Com 4 Abobalhado 5 6 flechas Tem um monte de flecha Aqui ó Tem um monte de Tem um monte de Tem um monte de flecha Opa Morreu Morre cara Segundo round 1, 2 Terceiro vindo lá Tocando a pedra Sai fora Vamos ver se apareceu Alguém aqui Alguém aqui em cima Nem tentou Já desceu Ai ai A cabeça Vamos esperar né Pampampararam Eu jogo até um baralhinho aqui Olha Aparecendo flecha Aqui eu não estou vendo Cara que lag Esses caras ai Meu Deus Tela tremelicando Ih o cara vai atar aí Meio Socorro Dá pra fazer o esquema Dá pra fazer o esquema Que ele atira E pega no muro Tu viu Ele tirou a flecha Caiu em algum lugar aqui Não sei se elas estão batendo em algum lugar Acho que esses caras Eu não flechei Olha Caiu aqui Olha Pronto Cara Talvez tenha flecha Aqui Porque eu vi elas Esbalando Morreu Morreu Ui Cobrinha Virou carniço Eles Olha As flechas Parece do nada Eles devem ter Tentado atacar Em mim Só que eles desconsideraram Um muro Tá ligado Fechou Na verdade Não fechou não Eu tenho que pegar Essa madeira aqui Fecha Proteína Gordura Ampola dourada Ampola dourada Vazio Tá Botar essa carne Pra fazer Já E vamos pegar E vamos pegar As flechas Dos caras Tem que ver Que rápido Que eu tô Tem que achar Olha A chuva Vindo Meu irmão Puta Puta Merda Velho Olha Dias 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 Que não choviu Ah O que que veio aqui De prêmio Mais obsidiana O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Tá Entendendo Tá cheio O que que não pega Ah Líquidos emissíveis Quebrou meu filtro Meu cantil Minha garrafa Porque o cantil Já quebrou Tá funcionando Tá funcionando Porque tem água suja Dentro Mas deixar ele vazio Tá certo Será que o O cantil Vai aqui Ele não tava Ainda Agora ele foi Deixa eu despejar Tá vazio Vamos ver se ele vai Funcionar aqui Porque ele não tava Funcionando Vazio Não vai Ah Não foi Será que desbugou Porra Tinha um vídeo ali Que ele tava vazio Ele não ia Dava líquidos emissíveis Aparecer essa situação De ter Líquido sujo Querendo botar Líquido limpo Querendo botar Líquido sujo Daí não vai Fica bem pesado Né Com os dois cantil Mas é isso Chorizão Desse por aqui De novo Acho que as flechas Que eles jogam Elas resbalam E caem aqui embaixo Aqui ó Não cai lá em cima Uh Delícia É isso que eu quero O resto que se dane Ó Uh Olha aqui ó Puta Que boiagem Cara Olha só Quinze flechas de bal Pô Vocês esqueci de onde Vocês podem empodrecer Aí ó Tá ligado Não vou Tô botando minha mãozinha Nesse corpinho pornográfico Cara Ele tomou uma flechada No testículo É isso Credo Melhor pegar assim Até né Flecha Lança Vamos tirar as coisas Meu Deus Quanto é flecha Cara Ué Esse daqui Rendeu Esse Rendeu Meu irmão Olha o sinal da cruz nele Assim Caraca Olha quanta flecha Puta Mais flecha Cara Pred Meu Deus Eu nem quero mais flecha Que doido Pananinho Queira A gente tem que deixar Castanha Nós usamos castanha Não tem nada aqui não Ai Vou levar esse Coburnado Lé Não tem nada Não droppou nada aqui Essas castanheiras Pobreza Tem uma cobra lá Não é uma cobra É uma florzinha Às vezes tem uma cobra Aqui nesse mato Filha da mãe Falei Ligando a fita Já querida Já sei onde é que tu fica Otária Um ensopadinho Não Não quero Não Quero O sarra Para a gente Deixar na fogueira Vou fazer mais um Ritual Pronto Eu só precisava Mesmo Da Castanheira Não droppou nada aqui Aí Isso aqui Beleza Comer uma bananinha Sai relógio Aí você come uma carne Põe a carne da Da cobra lá E a gente vai estar 100% Portões fechados Vamos ver Eu acho que eu nem salvei Esse último round Eu esqueci de salvar Mas é bem legal Pô Fiquei cheio Ali Não precisa nem comer Corumelo Ah Vamos botar o Meio no fogueira Pronto Esse vai ser o último Do dia Então 16 25 Está vindo 4 Mata os 4 Vem mais 4 Vamos ver se vai vir mais Vamos por 10 Já ficou parado aqui na pedra Está vindo o outro lá Com a lança Essa música está diferente Essa música Estou anotando Todo mundo desceu Não sei se tem 4 Pô Essa música está diferente Cara Dos outros Ataques Pô caralho Que musicão O que aconteceu Pô Será que vai vir aquele Grandalhão Com a máscara Tá Está todo mundo Aqui embaixo Morreu em pé Precisamos Grandalhão Estressado Cabreiro Será que eu vou fazer Vou guardar as minhas flechas Aqui Vou usar só flecha tribal Agora eu estou Marrendo Acho que já veio Outro round Nossa Bumbumzinho Bumbumzinho Agora você está Bumbumzinho Ah não Cara Você é o teu amigo Cara Da frente Pronto Ah Estou viajando Que tem mais 2 Os caras estão Quebrando no muro Olha o próximo Não sei Velho Só veio 2 Ah Meu Deus Falei Veio o Grandalhão Velho Por isso Essa música Do demônio Ele desceu Não Deus É mais Filha De uma cabrita Ali Esse é o Otário Pra bater Onde Ah Não Desperdício A flecha Também Só vem Ele Acho que se eu Deixar ele Flechado Ele morre Também Só que demora Um monte Por isso Essa música Louca Cara É bonita Essa chama Fala a verdade Tá Acho que Vou esperar Ele morrer Galera Não vou Ficar bobeando Aqui Enquanto isso Eu vou Dar uma Cozinhada Tô Relaxo Tá ligado Morre Cachorro Tá Eu vou Eu vou Tirar Tudo que eu Tenho Depois eu Pego O Flash Dembar Isso Tô Tô Subindo De nívio No arco Acabou Flash Vou Atacar Tá Ligado Ah Se catar Esse machado Que eu Nem quero Essa Mendo Ai Ai Tô Muito Cru Otário Tô Molho Uma Lançada No No Relho Puta Velho Tô Adorando Agora Tô Adorando Isso Aqui Quanto Tempo A gente Ficou Meu Deus Vocês Não Sabem O que Eu Fiz Em Off Para Conseguir Testar Essa Parada Para Funcionar Ai Jesus Quero Uma Lança Boa 98 Aqui Eu Vou Trocar Até Meu Arco Ai Ai Que Ale Não 64 Não Quero 92 73 93 Quanto Que Tá Isso Aqui 98 Puta Que Massa Velho Puta Que Beleza Que Alegria Que Felicidade Agora É só Catar as Flechas Aqui Ser Feliz E Dormir Ah Aranha Aranha Eu Vou A gente Vai Ter Que Fazer Esses Ataques Até O Final Eu Quero Ver Esse Sério Quero Quero Ver Essa Parada Ru Na verdade Eu Quero Ver O que Tem No Final Dess Tudo Seria Muito Legal Conseguir Bom pessoal Mas é isso aí Eu vou Descansar Vou pegar Minhas Frejas Aqui E a gente Vai Nessa Tá ligado Pessoal Obrigado Pela Companhia No Chat Muito Obrigado Mesmo Se vocês Puderem Se inscrever Aqui No Canal Preciso Chegar 50 Inscritos E Ajudar Bastante Tá ligado Esse Marco De 50 Inscritos Pra Começar A ser Muito Legal E Valeu A companhia E Da Galera Que Participa Nos Comentários Sempre Também Lembrando Que Eu Posto Vídeo Nas Duas Plataformas Né Cara Roxinha Vermelhinha Vocês Sabe Quais São E A Gente Faça Live Na Roxinha E Na Vermelhinha Tá Sempre Os Vídeos Lá Então Quem Quiser Acompanha Nas Duas Pra Mim É Um Prazer Grande Pra Caramba Ter Vocês Lá Velho E Eu Vou Dizer Ó Tem série Nova Vindo Aí Sucuri Mandou Um Presente Pra Mim Um Jogo Bacana Sempre Que Isso Aqui Aqui É Coisa Simplina Então Eu Tenho Que Comprar Os Jogos Né Cara Então Às Vezes É Foda Questão De Grana Eu Me Seguro Mas Aí Ganhei Presente Velho Do Sucuri Velho Bicho Porra Fez a Minha Semana Eu Tô Jogando Joguinho Novo Aí Não Vou Falar Qual É Não Mas Quem Viu Os Comentários Já Sabe E Deve Vim Coisa Nova Então É Isso É Obrigado Pela Companhia Vou Ficando Por Aqui Nos Encontramos Logo Mais Esse Foi Green Hell E Até O Próximo